A Brigada Militar realizou na noite da última sexta-feira uma operação de combate ao tráfico de drogas em Barão de Cotegipe. A ação, que contou com o apoio de policiais de São Valentim e da Patrulha Rural, teve como objetivo o combate à repressão ao tráfico de entorpecentes no município. Além de barreiras, os policiais também realizaram abordagens e fiscalizaram locais conhecidos como ponto de tráfico. Segundo a Brigada Militar, o objetivo é conscientizar a população local e enfraquecer o crime de tráfico na cidade, buscando identificar os usuários de entorpecentes e levar à justiça aqueles criminosos que praticam esse crime no município.